Boa noite, boa noite, boa noite, meus amores. E aí, minha gente? Começando aqui mais um vídeo pro nosso canal, tá? A gente ignora os barulhinhos atrás, a minha que tá lá no banheiro com as crias, banhando. E deixa eu dizer pra vocês, hoje a gente vai pro nosso primeiro passeio junto, né, depois que o Neu chegou. E o nosso último passeio do ano, se Deus quiser, né, gente, tá? Hoje é o dia 30, né? Minha Joutinho tem já a virada, se Deus quiser, da sexta-feira. É hoje, sexta-feira? É. Enfim, meus amores, a gente resolveu, a gente resolveu, é, nosso último passeio, quase não sai. A gente resolveu ser num lugar de comida, né, gente? Então, a gente ainda vai ver o que a gente vai comer, tá? Eu sei que eu quero encontrar um lugar que tem sorvete. Sei que eu tenho um sorvete em casa, mas é assim não, a gente é desse jeito, né, gente? E eu quero encontrar um lugar que tem sorvete, uma coisinha gelada, que aqui tá fazendo calor e frio ao mesmo tempo, tá? Aquele clima louco. E é isso, minha gente, olha só. Eu retoquei a progressiva hoje, tá, gente, ó. Não tava com os três meses contados que eu dei a progressiva, mas o cabelo já tava muito cacheado. Não sei se vocês perceberam aí no vídeo, tava cacheado demais. Tive que dar aquela retocada, retoquei, tá? A menina veio retocar aqui em casa, ó. Olha, olha esse resultado. Gente, eu retoquei a progressiva, tá? Aí é com a Fashion Gold, a Dianinha. Perfeita, gente. Aí, ó, retoquei com ela dessa vez, né? Vocês ficavam dizendo, Ih, por que é que tu não usa a progressiva, a Dianinha, não sei o quê? Aí eu retoquei com ela. Tão vendo o brilho que deu no meu cabelo? Foi retocado hoje à tarde. E é isso. Muita gente pergunta se eu tô me acostumando com minhas unhas. Tô sim, de boa, tranquilo. Só que é grande demais. Mas é bem tranquilo. Muitos dizem que foi afetada essa cor, mas acho bonitinho, assim mesmo. Mas quando eu for retocar, olha. Ajeitar, eu quero que ela era mais pequena e quadrada. Não sei se vou me adaptar, mas vai ser isso. Então, meus amores, eu tava ali banhando as crianças, né? Cabelinho retocado. Unha feita. Agora, dos pés, tá um desastre. Mas é assim mesmo. E ele já tomou banho. Eu ainda vou tomar banho. E vou ajudar as crianças. E é sobre isso. A gente chega lá. Já são sete e um do carro. Então, vamos que vamos, Brasil. Para o nosso último passeio do ano. E o primeiro juntos, depois que o Neo chegou, né? Parece que eu perco essa roupinha toda passada. Já vou, mamãe. Ó, gente, ó. O Neo banhou ele. O Lala tá lá no quarto dela, que ela tá sem roupa, tá? Mais de mim. Eu vesti essa roupa. Que eu ganhei o dedo pra ser feliz natal. E essa cara, faz remédio. O senhor tá carregando. Aí, agora o Neo vai terminar. Fica ali, já é pra mostrar o look. Ali, ó. O Lala não vai deixar nós gravar. Já que é a porta. Mas, enfim, gente. O Neo vai terminar de ajudar ele a passar um creme no cabelo. Creme da pele. Perfume, de se passar essa roupa. Vira, dá uma rodadinha pra ver se a roupa ficou bonita. E é isso. Aí está aí, ó. Niel, não tem descanso, né, Niel? Tem eu. Tudo assim, menina, Niel, Niel, Niel. Ó, gente, ó. Encher a pendulária também. Tá usando a primeira vez, né? E Niel tá com a sandália que eu não consigo, não. É abutuando. É linda, né? Aham. Ó os cabelos, olha. Bem encaixadinho, gente, ó. Não consegui, não. Coloca as da roupa. Não gosto disso. A Niel tá aqui terminando de ajeitar. Lá eu vou colocar, talvez, eu não sei, vou ver ainda. Um lacinho na cabeça. E já tá toda organizadinha, já. Um lacinho. E eu também. Vamos usar o look. Olha o lacinho. Quer um lacinho? Levanta pra ver, vai. Eita, que menina linda. Ó, a chineirinha já tá quase perdendo, tá lá, gente. Quase mesmo. Tem que apertar o pé pra frente pra poder caber. Mas parece que uma mocinha com essa roupa, olha. Que as roupas grudadas dela, que ela tirou do cesto e joga aí. Desse jeito. Mas é isso. Dizia já tá pronto, Niel terminou de ajudar ela, tá ali assistindo. E falta só eu tomar banho pra não rir. E ela tá ali se espiando no espéio. Vem. Se espiando. Tá arrumado já, ó. E Lélia tá caçando o quê, hein? Tá caçando o quê? Um lacinho. Eita, mãe, tu tá caçando um laço. Ela vai procurar o laço dela aí. Eita, ela achou um lacinho, né? Ixi, ixi. A Rainha ia colocar o lacinho de Lélia. Olha, gente. Ela quer no meio da cabeça de bola. Sei lá, coloca aí. Colocou. Olha pra cá, mamãe, pra ver agora. Ai, coisa linda, olha. Coisa linda? Pergunta, se tá bonito, pergunta. Olha pra cá, deixa assim. Galerinha, eu tô bonita. Galerinha, eu não me entendo. E é isso, minha irmã, que lá vai ela, toda poderosa. O trato azul é vermelho. O trato azul é vermelho. O que é isso aqui, mãe? Vai cá, vai cá, vai cá. Vai quebra. Tu derruba, velho. Caralho. Galinha. Poico. Espantaro. Ei. Olha isso e Nana Laila. Ei, não puxa não, que tu derruba. Vamos, papai já tá esperando, ó. Minha gente, minha roupa. Aqui é uma piranha. Ó, minha roupa é essa, toda da Xen. Xen. Tá, minha gente? Eu vou com essa roupa. Ó, eu gostei da combinação. Um bodysinho preto com a saia preta, tudo preto. Gostei, vocês gostaram? Meu cabelo raio solto. Eu tomei um banho, já tô com as morrinhas de calor. Mas agora a gente já vai, tá? Já é oito horas da noite. E é isso. Cabelo assim, já me organizei, já tá todo mundo arrumado, já tá todo mundo lá fora. E é sobre isso. Quando chegar lá, eu gravo mais pra vocês, beleza, meus amores? Eu não sei se vai dar pra eu gravar um pouquinho, de pouquinho, pra vocês no caminho, porque tá escuro. Mas eu vou ver aí, tá? Então, eu volto daqui a pouco. Vamos, vamos. Olha os cabelinhos. A gente ela saiu os cabelos todinhos. Virou o lacinho. Chegada. A gente ela tá pegando de usado. Você? Diga boa noite. Boa noite. Boa noite. Se eu contar pra vocês que esse barulho que ferra agora foi uma moto, você acredita? Pois foi uma moto, meu gente. Já chegou aqui. Aqui, ó. Tá com calor dentro do carro, quando a gente saia pra fora, bem friozinho. E a gente tá aqui. E ele já escolheu o dele. Apesar que tava dormindo. E eu vou escolher o meu e o das crianças. Eu vou pegar um pra eles. Um pra dividir por doce, porque um é grande demais. Um pra não. Essa é a cara que... Conta aí, Léo, pro povo. Que? Da última vez. Gente, você acredita que é a última vez que nós viemos aqui, que foi a primeira vez que nós viemos, nós viemos de noite no dia, o Niel viajou. Foi. Foi. E agora nós estamos aqui de novo. O Niel chegou e nós estamos aqui. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. A gente tá aqui pra escolher agora. O Niel já escolheu o dele. Esse X tudo. E eu vou escolher o meu. Tá bom. Gente, eu já escolhi o meu e o das crianças. Tá bom, meu amor. Vou pegar esse EGG Calabresa, ó. E vou pegar isso aqui, ó. Calabresa com cheddar pras crianças, tá certo? E Niel escolheu esse X tudo. Vamos fazer o nosso pedido agora. Tô. A gente já escolheu o nosso pedido. Você já escolheu o seu pedido. E agora... E agora... Tu pegou o que, Zé? Ele quer batata... Ele quer batata... Pediu uma porção de batata frita, gente. E o Zé e eu pegar um hambúrguer... Um hambúrguer por quê? Um hambúrguer por quê? Ele quer... Pronto, Zé vai. Tem que andar com esses animais. Eu tava filmando pra quê, Niel? Vira pra cá o celular, Niel. Tirando fotos. O que eu quero dizer? Vamos tirar uma foto? Nós três, nós quatro? A gente pegou essa porção de batata Aliás, José pediu A gente pediu também A gente quis ir a lanchada com calabresa E esse molho maravilhoso Que é o molho que você Eu sou louca pra aprender a fazer Mas nunca dá certo Ela tá assistindo ali, Mariel Gostosa? É pra cá Batata gostosa, mãe Que batata gostosa Aí a gente vai comer aqui Essa batata agora Esperar os hambúrguer Chegar com refrigerante Eu peguei uma cajinha de 600 E tamo esperando chegar pra gente comer O resto das coisas Natá Calacini é o José Laira Eu tava esperando o amigo dele, né, Niel Que ele chamou pra ir pra cá Aqui é o de Niel, olha, bem gordão Olha, o xixi todo, minha gente Olha que coisa gostosa, mãe Olha o meu amor José tá aqui, ó Aqui é o tio José Laira Que veio partir Que nem eu disse pra vocês Pedir pra eles partirem Partiram E aqui é o meu E agora vamos comer Vamos comer E aqui tá o... A cajinha de 600 Não, não É, tá refrigerante Mesmo Agora vamos comer, gente Vai esperar o amigo de Niel chegar Mesmo tirar as coisas dele Que ele não quer, gente José odeia tomate E alface também Não gosta muito, mas Não gosta de jeito nenhum de tomate Aí tá aqui comendo o dele Ela já vai pegar o dela E eu já tá ali E eu vou comer o meu também, minha gente Eita E eles desistiram do hambúrguer, gente Eles estão interessados E me lembra a batata Com cheddar e calabresa É verdade É só não Desistiram do hambúrguer Eles querem É a batata frita E Niel não faz tempo não Ah, já comi o quarto todo O meu nem mexi ainda José, ó O que eles querem é a batata frita Meu, gente Já é 11 horas e um bocado da noite Cheguei em casa muito agora Choveu Não foi um chovão Não, mas choveu Eu vesti esse vestido aqui, gente Olha Esse vestido dele é bem bonitinho Raramente eu uso ele Acho que Eu tô usando uns três vezes com essa Nele Foi Eu cumpri a luz, gente De um tempo aí Que ela foi pra Fortaleza E chegou com esse vestido Aí eu me interessei No nível do seu vestido lindo Achei muito lindo E é isso Aí A gente já chegou As crianças estão dormindo Tá bom, minha gente? E eu vou dormir também Aí foi muito bom, né? A gente não encontramos o sorvete Que eu tava no sentido Comer sorvete Aquele sorvete do pote Foi Mas foi por quê? Não escrevi não Foi A gente tava no sentido De comer os hambúrgueres E ir procurar Olha o que que acontece Que nem eu disse pra vocês Chegou uns colegas lá Nosso, né? A gente começou a conversar Não dormi em uma hora Já era essas horas da noite A gente veio pra casa Mas foi muito massa, não foi, Nelson? Foi, foi Eu tô morrendo de sono Não, Zezinho Fui dormir logo? Foi Foi tu dormir, Javi É tu dormir, gente Então é isso É O vídeo foi esse, né, Niel? Foi Espero que vocês tenham gostado, né, gente? Já coloquei aqui a toca na cabeça Pra mim dormir Então, ó Tchau, 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 minha gente Tchau, tchau Até o próximo vídeo Se Deus quiser Isso aí é minha marca Tchau, gente Tchau, tchau